E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como voltar a ver story silenciado no Instagram. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas no qual eu silenciei somente o story, tá? É aquela pessoa que, por exemplo, posta muito story todos os dias e fica aquele monte de pontinho lá para você ficar passando e você quer simplesmente silenciar o story dessa determinada pessoa. Só que, depois de ter silenciado, você quer voltar a ver esses stories. Eu vou te ensinar. É muito fácil, tá? O primeiro passo que você tem que dar é entrar no Instagram. O passo mais importante, tá? A partir daí é tudo fácil. Agora, galera, você vai entrar aqui na opção de busca, tá? Que é basicamente a opção onde a gente consegue localizar outros usuários, outras contas, né? No Instagram, para a gente visualizar e etc. E você vai agora procurar a conta que você quer des-silenciar. Então, vou selecionar uma conta aqui que esteja silenciada aqui para poder des-silenciar e mostrar para vocês. Essa conta aqui, eu silenciei somente os stories, tá? Então, entrou na conta que você quer tirar esse silêncio, você vai clicar, opa, você vai clicar agora na opção que tá aqui, ó, que é seguindo com uma setinha para baixo. Clicando nessa opção, ele vai te dar aqui, ó, silenciar, restringir e deixar de seguir. Então, você pode perceber que nessa pessoa eu já silenciei os stories, ó. Então, vamos clicar em cima de silenciar e ele mostra aqui, ó, que temos as publicações, elas estão aparecendo normalmente e os stories estão silenciados. Então, toda vez que você silencia alguém, o story não avisará a pessoa que você a silenciou. Então, para você parar, por exemplo, para você voltar a ver esses stories, né? Voltar a ver, você vai simplesmente apertar no botão de ativado e desativado. Então, quer dizer que, desse jeito, não está silenciado, em azul está silenciado. Então, é só você tocar no botão mesmo que ele faz esse processo, tá? Então, para você voltar a ver o story de alguém que esteja silenciado, é o mesmo processo que você faz para silenciar alguém, tá? Então, quem tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários, quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também e não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje, é só e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!